E aí galera, Banco 6 Velocity Wheels aqui. E bom galera, hoje estamos aí finalmente para mais um vídeo e dessa vez eu vou estar trazendo para vocês o review do Mitsubishi 3000 GT VR4. E galera, eu já queria adiantar, se vocês estiverem ouvindo uma barulhada de criança falando, pessoa andando aqui em cima da minha cabeça, é porque eu e dona minha mãe, inclusive, mandam um salve aí mãe. Salve galera! É, eu estou gravando um vídeo aqui no quarto, que a gente mora no basement aqui no Canadá, como algum dia vocês já sabem, eu estou no Canadá, então talvez a situação fique um pouco tensa aí, algumas batedeiras de coisa aí, mas eu espero que vocês ignorem. Mas bom galera, então aqui nós temos o Mitsubishi 3000 GT VR4, da mesma série do último vídeo que foi do Toyota Celica GT4, então é da mesma série aqui da série Car Culture, Hot Wheels Premium, então uma miniatura extremamente bonita. Eu pretendo trazer vídeo pelo menos do Honda NSX Type R, isso se eu encontrar ele, porque eu encontrei ele na vez que eu fui no Walmart, ele e o Toyota Sprinter, só que eu acabei só tendo dinheiro para dois, então eu não levei o Honda e nem o Sprinter, só que esse Sprinter e o Nissan Skyline eu não pretendo trazer para coleção não, como já mencionei no vídeo do Toyota Celica. Mas então galera, sem enrolação, bora tirar esse cara aqui da embalagem, eu sei, os colecionadores aí de cartela vão ficar malucos com isso aqui, mas nós arrebentamos com a caixa mesmo, porque vai tacar fora, inclusive é do Toyota, sério que eu já toquei fora, então a gente arrebenta tudo aqui a caixinha. Mas então galera, aqui nós temos o Mitsubishi 3000 GT VR4, então como eu gosto de fazer corte, bora fazer o review dele. Então é galera, como vocês puderam ver, é um corte inútil, porque enfim, mas enfim galera, então vamos começar aqui o review pela base da miniatura, Então vocês podem ver aí, Mitsubishi 3000 GT VR4 GRJ90 2020 Mattel e todas essas informações, uma base até que bem simples, né, é um pouco chapada, mas tem esse detalhe aqui dos escapamentos, então eu vou perdoar, vou dizer que é uma base legal. Mas aqui então galera, nós temos a miniatura em si. Caso vocês queiram saber algumas curiosidades a mais, já vou adiantar que a primeira aparição dele foi no ano de 2021, na série Car Culture Modern Classics, então sim, essa não é a primeira, sim, eu não sei agora, não é a primeira versão dele. O designer dele foi um carinha chamado Mark Jones, essa é a segunda versão, contando com duas ao total, no caso ela e a primeira, o corpo dele é em metal, assim como a base, por se tratar de uma série premium. E se vocês estiverem se perguntando, o corpo dele é na coloração Royal Blue, na coloração Metal Flake, né, estilo de pintura Metal Flake, então olha que chique, né, Royal Blue, e a base dele é simplesmente em plástico, em plástico, em preto fosco, então é, uma coisa bem simples. E o modelo de roda que esse carinha tá usando é o RR10 SPM, caso você queira que eu traduz tudo isso, é Real Riders Tenspoke Modern. Então, é, seria, Riders, eu não sei traduzir Riders, mas seria tipo uns poçantes, assim, reais, é, Real Riders, né. Enfim, galera, é um negócio, assim, de realidade, me perdi todo aqui, mas o Tenspoke significa que são 10 raios aqui na rodinha, então vocês podem ver, tem 10 aí, hastes, né, que seriam os raios ali da roda. Então, é, mas galera, é uma miniatura bem bonita, eu vou mostrar aqui pra vocês a frente da miniatura, então vocês podem ver ali o símbolo da Mitsubishi, eu queria muito ter minha base giratória, porém ela ficou no Brasil, galera, então até eu comprar uma nova vai ter que ser na mão mesmo. Mas vocês podem ver ali o símbolo bem pequenininho da Mitsubishi, minha mão tremendo, né, o Parkinson tá batendo. Ele tem aqui também o, as setas, né, então vocês podem ver aqui esse laranjinha, o detalhe ali da seta do carro, então é, até a miniatura tem seta e tem gente que não dá seta na vida real, ei, rapaz. Então vocês podem ver ali, tem também os faróis de milha e esses faróis que eles levantam, né, galera, que é o negócio mais chique. A aerodinâmica desse negócio deve ser horrível, mas é muito chique, isso não tem como a gente negar. Então, bora dar uma olhada aqui na parte de trás também, que vocês estão vendo aí. Então a gente tem ali escrito 3000GT, bem aqui atrás. Tive que dar uma aproximada aqui no Zói porque não tava conseguindo ler, mas vocês devem conseguir ver aí 3000GT, essa parte branquinha, e aí todos os faróis, né, bem detalhados, bem legal aí também. E tem essa parte também que tá pintada em preto, tá, ela não é a parte da base, ela só é pintada aqui na miniatura. Mas, galera, é uma miniatura extremamente bonita, eu gostei pra caramba. Comentem o que vocês acharam dessa miniatura. Tenho que ser sincero, não conheço muito do carro na vida real, porém eu gosto bastante de carro japonês nesse estilo meio anos 90, então é por isso que eu decidi trazer essas duas miniaturas, né, incluindo o Celica, só que ele... deixa eu até pegar ele aqui pra gente fazer uma comparação, na verdade. Vou ter que abrir aqui minha caixinha que ele tá dentro aqui. Pronto aí, galera. Ih, tô tentando pra pegar ele aqui. Então, é, então nós temos aqui o Toyota Celica e esse Mitsubishi, né, eu queria pelo menos mais o NSX pra adicionar aqui nessa coleção premium que a gente tá montando aqui no Canadá. Mas, galera, comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da miniatura, se vocês acharam uma miniatura bonita, e se você compraria ou não. No caso, eu comprei aqui por 7 dólares, né, eu não sei quanto seria no Brasil, talvez aproximadamente 80, 100 reais, nesse caso eu não compraria não. Mas comentem aqui o que vocês acharam. Então, galera, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, até a próxima, fiquem bem. Tchau!